A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei de autoria do senador Romário que cria o Dia Nacional da Informação, Capacitação e Pesquisa sobre Doenças Raras, a ser comemorado no último dia de fevereiro do ano. A proposta foi aprovada em caráter conclusivo pela comissão e deverá ser enviada direto à sanção presidencial, a não ser que haja apresentação de recursos para votação em plenário. Romário avalia que a data vai dar visibilidade às pessoas com doenças raras e vai colocar o assunto na pauta social. O objetivo, explica o senador liberal, é propor políticas públicas, promover pesquisas científicas e gerar conhecimento no meio médico. A proposta foi aprovada pelo Senado em dezembro de 2017.